Sabe qual que é o treino que não pode faltar na sua preparação física e mental? O que não pode faltar na sua preparação é o treino de contra-relógio. Mas espera aí que você vai entender um pouquinho mais sobre o que é o treino de contra-relógio. Mas você sabe o que é o treino de contra-relógio? É aquele que você faz um determinado tempo ou distância na maior intensidade possível. Dando o seu melhor, resumindo. Se você estiver andando em grupo, o que é importante é não acomodar na roda. Ou você escomida um tempo determinado para cada um puxar. Ou você sente o parceiro. Para da frente ali. Já está no ritmo que toda hora você para de pular. Tem que ir para frente e digitar o ritmo. Vai, Kleber! Escorrega, Luiz. Olha aí, ó. Ali ele pulou a escarela. Não precisava. Aí está mais forte que o grupo. Manda bala. Prepara, pode subir, Kleber. Vai! Dá para ir, Desceu? Boa, Kleber! Percebeu o time, Kleber? Ia cair muito. Exato. Agora flui de novo, ó. Contra-relógio pode ser um treino individual ou pode ser um treino em grupo. Só que o ideal é que você faça das duas maneiras. Tanto em individual como em grupo. Só que o desafio é com os que acham o grupo que seja mais homogêneo ali. A gente todo muito, muito parecido. Então, se você tiver que parar de pedalar, esperar, diminuir o seu ritmo, já não é mais o contra-relógio. Eu vou. Escorrega por último. Consessar a aerodinâmica. Essa é a hora de trabalhar, ó. Tronco super baixo. Portando o mastro e o vento. Diminuindo. E o atrito. E o chão. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui que a gente pega de novo. Você tem dois minutos para dar uma recuperada, hein? Pode ir, pode ir. Não precisa esperar não, viu ele? Vamos lá. 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 Beleza? Cuidado aí, com grande força. Vamos lá. 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 Então, um dos grandes benefícios para você não quebrar em prova é fazer o contra-relógio e aprender a administrar o seu ritmo, o melhor ritmo do momento para o tipo de percurso. E faça teste, você vai ver que a mesma intensidade em percurso diferentes, você pode quebrar. Contra-relógio bom é assim, ninguém conversa, não pode esquecer o grande contra-relógio é isso aqui ó, comer. Às vezes a empolgação está tão grande, você tem dificuldade ou esquece, mas daqui a pouquinho você vai quebrando, perdendo energia e acha que não está preparado. Na verdade faltou energia. Em grupo, se todo mundo estiver encaixadinho, ritmo muito parecido, o contra-relógio fica excelente. Desde que todo mundo se entregue. Às vezes, o melhor é fazer o contra-relógio curto, para que todo mundo consiga, e o nível do treino melhore. Porque às vezes o contra-relógio é muito longo, onde muita gente sobra e o ritmo vai caindo. Agora nesse caso aqui ó, são seis pessoas para manter o ritmo alto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.